A medida prevista em lei municipal já está valendo. De acordo com a secretária de saúde de Chopinzinho, a decisão foi tomada após ser constatado que muitas pessoas que aguardam resultados de exame não respeitam o isolamento domiciliar. Posso te afirmar que 80% não estavam cumprindo o termo de isolamento. Então foi uma maneira mais eficaz que o município adotou, que o comitê, nosso comitê aqui é muito atuante e participativo. Então a gente elevou essa proposta das pulseirinhas, aonde a gente foi orientado que seria mais viável fazer um projeto de lei. Então a gente fez toda a parte burocrática, mandamos para a Câmara de Vereadores, os vereadores chamaram nós para tirar as dúvidas e na terça-feira teve a primeira aprovação e na quarta-feira eles fizeram a segunda apreciação com a aprovação da lei. Então o prefeito sancionou e a gente começou o uso das pulseiras. As pulseiras laranjas identificam casos suspeitos, pessoas que aguardam resultado de exame. As vermelhas casos confirmados. Quem retirar a pulseira ou desrespeitar o isolamento vai ser penalizado. É feita a multa, a gente tem a multa estipulada no valor. E também, assim que é feita a multa, a gente vai encaminhar para o Ministério Público. Então ele também pode estar sofrendo as penalidades. No último boletim epidemiológico emitido ainda na sexta-feira, o município já contabilizava 1.521 casos confirmados da doença e 24 óbitos. Nosso índice hoje de óbito é alto, a gente está com 24 óbitos para 19 mil habitantes, isso que nos preocupou. Então, por isso que a gente tomou essa medida aqui no município. E também pensando que as pessoas, no momento que assinam um termo, no momento que ela tem que ficar em isolamento, isso tem que ser cumprido.